A única regra é dominar o campo. Apresentamos o esporte que está conquistando o reino cogumelo. Strike! Mario Strikers Battle League. Strike é como futebol. Se futebol fosse uma competição intensa, de 5 contra 5, sem regras e com alambrado eletrificado. Claro que você ainda precisa driblar, pintar, dar passes e chutar a gol. Mas como as faltas não são marcadas no jogo, você pode dar entradas duras, empurrões e até usar itens para deter seu adversário. Os controles são bem simples, então basta montar um time e começar a jogar bola. Mas antes, aqui vão algumas dicas para você ficar craque no jogo. Um time que dá entradas junto, marca gols junto e empurre um companheiro de time para dar entradas em equipe e ganhar campo, tanto na defesa quanto no ataque. Com este empurrão, você vai literalmente dar uma mãozinha para o seu time chegar à vitória. Outra dica para os craques do Strike é usar o Super Chutaço. Primeiro você vai precisar pegar um Orb Strike quando ele aparecer no gramado. Evite seus adversários até você carregar o seu ataque e chute quando eles estiverem distraídos. O Super Chutaço de cada personagem é diferente. E você marca em dobro se conseguir colocar a bola na rede adversária. Jogue duro! Dê Super Chutaços! Trabalhe em equipe e leve seu time à vitória! Ao todo, dez jogadores entram em campo e cada personagem tem o seu próprio estilo striker. Precisa de um jogador coringa? Mario é o cara! Querem um Brutamontes na defesa? Escalhe o Bowser! Tá procurando velocidade para marcar gols? Isso é com a Peach! O esporte pode até não ter regras, mas não dá para ficar sem proteção. Ainda bem que dá para proteger cabeça, tronco, braços e pernas dos seus personagens com equipamentos que alteram as estatísticas deles. Corra mais rápido para driblar com facilidade. Aumente sua força para resistir às entradas dos adversários. Ou melhore seu chute para marcar mais gols. Combine personagens e equipamentos para criar um time de estrelas. Até oito! Sim! Oito jogadores podem bater um bolão no mesmo console. Com controle Joy-Con para cada jogador. E você também pode bater bola online com outro jogador no mesmo console. Não demole jogando contra amigos, família ou rivais. De perto ou de longe. Você também pode fazer amizades no intenso mundo de Strike, como no modo online Clube Strikers, em que o seu próprio clube compete por classificação e promoção. Até 20 Strikers podem fazer parte de um mesmo clube. Crie seu próprio clube ou entre em um que já existe. No Clube Strikers, você e seus destemidos amigos jogam para acumular pontos a cada temporada. Estes pontos determinam a classificação do seu time. Então fique de olho neles! Essas partidas por pontos podem ser jogadas com seus companheiros de clube ou individualmente. A sua classificação final em cada temporada determina a sua divisão na temporada seguinte. Solte sua fúria para receber pontos. Seja promovido de divisão e vire um clube de elite. O seu time também pode ser rebaixado. Então não vacile! Os proprietários dos clubes também podem gerenciar membros e personalizar uniformes. Melhor ainda! Como proprietário de clube, você pode marcar um golaço no estilo ao personalizar o seu estádio com traves diferentes e desenhos no gramado. Nas partidas do Clube Strikers, as arenas dos dois clubes se juntam para formar um único estádio. Chegue junto com Mario e seus amigos no Strike. Um jogo sem regras. Mario Strikers Battle League! Disponível no dia 10 de junho, exclusivamente para o console Nintendo Switch. A reserva já está disponível no Nintendo Shopping e Nintendo.com.